O FAL projetou uma produção mundial para a safra 2022-2023, produção menor. A Agência de Alimentos das Nações Unidas também aponta queda dos alimentos em maio. E esse é o tema de hoje, então, da coluna do pesquisador da FGV Agro e também consultor aqui do Agro Mais, o Felipe Serigatti. Muito boa tarde, professor. Com essa queda em maio, então, podemos vislumbrar o fim da inflação mundial dos alimentos, professor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Tiago. Tudo bom com vocês? Então, vamos lá. De fato, a FAL divulga mensalmente o índice de preço de alimentos dela, que acompanha, então, as commodities mais utilizadas para a produção de alimentos e suas cotações no mercado internacional. E ao divulgar os números em maio, o que nós tivemos? Mais uma queda no índice. Isso significa, então, que nós estamos decretando o fim da inflação de alimentos? Então, infelizmente, não. O que acontece é o seguinte. Algo semelhante ao que nós temos visto aqui no Brasil com relação à produção de oferta de fertilizantes. Na hora que deflagra o conflito lá no leste europeu, todos nós ficamos assustados. Gerou uma grande incerteza. Será que a gente vai ter acesso aos fertilizantes? Será que esses fertilizantes serão acessados a um preço que compense utilizados nas nossas lavouras? E algo semelhante aconteceu na produção de grãos. Boa notícia. Olha, aquele cenário mais catastrófico, vamos dizer assim, que nós estávamos vendo em março, possivelmente projetando no mês de março, ele não tem se concretizado. Então, preços de alimentos, de acordo com a FAO, foram maiores em março, tiveram uma redução em abril e uma nova redução agora no mês de maio. No entanto, quando a gente compara com maio do ano passado, gente, nós estamos falando ainda num preço 23% maior do que observado há 12 meses. Professor, e o que explica esse recuo assim na prática? Então, vamos lá. A gente tem aqui diversos pontos que a gente pode colocar para tanto explicar esse recuo, aquilo comparado com o mês de março, como também esse aumento quando a gente compara com maio do ano anterior. Então, de um lado, e acho que vale para a gente fazer aqui a aproximação, com a realidade brasileira. Então, nós estamos falando de dois países que são importantes fornecedores para o resto do mundo, tanto de grãos como de óleos vegetais. Embora o mercado tenha sentido fortemente esse impacto, do outro lado, a gente imaginava uma situação bem pior lá em março. Por exemplo, olha, a Rússia sofreu sanções, imaginava-se que dali não sairia qualquer volume de fertilizantes, mas, por mais que seja por caminhos diferentes, seja por uma subsidiária de alguma empresa russa, offshore, ou seja, fora do território russo, seja por uma rota marítima diferente, uma vez que o tráfego pelo Mar Negro está bastante complicado, talvez até impossibilitado, ou até mesmo qualquer companhia privada vá evitar fazer aquela rota, o fato é, os fertilizantes, mesmo que em menor quantidade, se fato tem conseguido chegar aqui nos portos brasileiros. Mas há um patamar bastante elevado. Além disso, a gente tem que destacar as condições climáticas. Embora tenha havido ali condições climáticas bastante desfavoráveis, por exemplo, as ondas de calor lá na Índia, aquele atraso que havia no plantio norte-americano, rapidamente o pessoal tem conseguido fechar essa janela. Óbvio, a gente ainda está ali à mercê, dado o mercado climático dos Estados Unidos, mas se a gente for comparar as projeções de 60 dias, até mesmo 30 dias atrás, hoje a situação é mais confortável. Então, isso comparando com 60 dias. Vamos fazer diferente? Vamos olhar agora 12 meses, como nós estamos hoje comparado com a gente estava lá em maio do ano passado? Então, gente, cuja produção hoje está bem maior do que estava lá no ano passado. O volume de incerteza, por mais que fosse maior que a gente estivesse lá em março, comparado com maio do ano passado, a incerteza ainda é muito grande. E aí, vale a pena a gente destacar um ponto aqui, porque nós temos visto números super desconfortáveis a respeito de insegurança alimentar. Então, olha, aumentou o número de pessoas passando fome. E a FAO divulgou um número muito interessante, que é o seguinte, em 2021, o mundo produziu o maior volume de grãos de alimentos da história desse planeta. Ou seja, o problema não é muito forte, a fome não é resultado de falta de quantidade de alimentos. De um lado, você tem um problema de renda, ou seja, veio a pandemia e contraiu a renda de diversos domicílios. E do outro lado, disrupções no mercado fez com que os custos de produção desses alimentos operassem em patamares bastante elevados. Resultado disso, nós tivemos o quê? Essas cotações, os pesados alimentos, operando em patamares elevados. Em outras palavras, nós temos, de um lado, uma boa quantidade ofertada, isso lá em 2021. Do outro lado, só que uma quantidade ofertada a preços maiores e, simultaneamente, domicílios com renda menor. E aí vem o ponto de alerta que a FAO coloca. Gente, para a safra 22, 23, a safra que a gente ainda vai produzir, eles estão projetando uma safra menor. E não é assim, absurdamente melhor. Então, de um volume total de 2,8 bilhões de toneladas, ela está projetando 16 milhões de toneladas a menos. Gente, só de milho, a gente vai conseguir produzir, de acordo com a Conag, que divulgou os números essa semana, a mais que na safra anterior, são 32 milhões de toneladas. Só o Brasil. Então, 16 milhões de toneladas não é um volume muito grande. Mas, dado um cenário que a gente tem de preços bastante apertados, é uma pressão adicional. Resultado disso, esses preços devem permanecer pressionados quando a gente compara com o ano passado, ou seja, para o consumidor, para os domicílios, não. A inflação de alimentos ainda não vai se encerrar. É, professora, é um cenário aí muito incerto, em relação a essa projeção que a FAO fez, projetando uma menor produção global de cereais, como o senhor destacou, o milho, o trigo, o arroz, é tudo ainda muito incerto ainda, são probabilidades ainda. E o Brasil também está surfando nessa onda toda aí, em relação aos custos de produção. Ou seja, a gente tem que esperar essa safra acontecer aí, mas a gente espera que isso, que essa projeção não ocorra, porque menos cereais aí vai acabar acarretando em mais, em que mais que ela pode acarretar em relação às juros, a gente está com inflação alta aí. Então, aqui no Brasil, o que pode acarretar, o que pode desenvolver aqui no nosso país em relação a essa projeção? Então, está vendo, olha só, Simone, quando a gente está colocando os próprios números da FAO em cima, da mesa, a gente vê, olha, quantidade ofertada, produção de alimentos, houve. Ok, teve quebra de safra de um lado, mas foi compensada com produção do outro, mas o mundo produziu, em 2021, o maior volume de alimentos da sua história. Ah, então, por que a gente está vendo esses preços tão elevados? Quando o pessoal começa a ver, o mercado começa a ver, os governos começam a ver preços de alimentos operando em patamares elevados. Nós estamos falando de inflação de alimentos. isso causa uma insatisfação, principalmente em economias mais pobres, porque isso se traduz em fome, em uma deterioração do quadro de segurança alimentar, a pressão é muito grande e é uma pressão legítima. E aí, quais são as respostas? Tem economias, por exemplo, o caso brasileiro, que não fechou nenhum mercado, mas ampliou um programa de transferência de renda. A comida vai ficar mais cara, então vamos fazer chegar mais renda para os domicílios. Mas há economias que fizeram uma outra opção. Olha, vamos reter a nossa produção para garantir o abastecimento no mercado interno, mesmo que isso comprometa as nossas exportações. Então, são países dizendo, o mundo, eu sou um importante produtor, por exemplo, aqui de trigo, mas eu vou colocar menos trigo no mercado internacional. Por quê? Ora, dado esse preço do trigo, aqui dentro está muito caro, eu vou ter que segurar mais trigo no meu mercado interno para que o preço aqui passe a operar num patamar mais razoável. Só que isso faz com que o preço no mercado internacional fique ainda mais elevado. Só que, esse preço no mercado internacional ainda mais elevado leva com que outras economias adotem esse comportamento de restringir as suas exportações para garantir o abastecimento no mercado interno. Gente, quando a gente olha aqui para o Brasil, o que nós estamos vendo? Olhamos para março, a gente pegou uma inflação de alimentos bastante apertada. Então, essa semana, também saíram os números do IPCA, do IBGE. E veio com boas notícias, olhando para alimentos. Os alimentos ficaram mais caros agora em maio? Ficaram. Quanto mais caros? 0,43% quando a gente compara com abril. Felipe, então aumentou isso. Aumentou. Só que aumentou menos. A gente viu uma desaceleração na inflação ou nos preços dos alimentos aqui no Brasil. Quando a gente olha aqui no Brasil, quanto que tinha aumentado o preço dos alimentos de março comparado com fevereiro? Mais de 3%. Gente, isso com uma avaliação mensal é muita coisa. Quanto que tinha aumentado em abril quando a gente comparava com março? 2,59%. Opa! De novo, é uma inflação muito elevada. Então, quando a gente chega em maio, o IBGE divulga o número e a gente enxerga ali uma inflação de 0,43% para alimentos, é uma boa notícia. Então, veja, a inflação de alimentos permanece? permanece num patamar inferior, num patamar menos acelerado do que a gente tinha visto, por exemplo, lá em março, sem dúvida alguma. Uma dinâmica bem semelhante ao que a FAO divulgou. Então, o preço dos alimentos tem aumentado menos, porém, a gente ainda está operando numa inflação de alimentos. Os alimentos continuam ficando mais caros, só que esse mais caro tem sido cada vez menor. Vamos torcer que ao longo e da safra 22 e 23, então, ao longo do primeiro trimestre do ano passado, do ano, próximo ano, quando a gente levar a nossa safra de verão ao mercado, esses preços junto aos domicílios já estejam operando num patamar mais próximo de 2021. Está certo, professor. Principalmente, a gente vai ficar aqui ansioso esperando toda essa redução que o senhor falou pela questão de preço. A gente viu também aí que é mais algo político do que propriamente dito, de produção. Precisa de mais política pública e de mais incentivo para baixar esses preços na mesa do consumidor. Felipe Seligatti, pesquisador da FGV Agro e consultor aqui do Agromais, sempre uma satisfação falar com você. A gente te espera aqui na próxima sexta-feira, um ótimo final de semana e até lá. Tchau, professor. Muito obrigado, gente. Um excelente final de semana para vocês e até a próxima. Tchau, professor.